Olha aí gente, que coisa interessante. Pé de cajá com menos de 40 centímetros de altura. Carregado de cajás, até tirei um aqui maduro. Quase não aguenta o peso. Olha só. Cajá não, ele frutifica o ano todo. E aí está o flipper. Flipper, cantor das multidões. Cheio de frio o flipper. Interessante, né gente? Como é que a natureza de Deus... Coisinha tão pequenininha, frutificando o ano todo. E ali está o pé maior. O caule dele tem um metro só. Carregado de cajá, ó. Coisa linda, né? Fala flipper. O flipper está na muda, hein?